Como tudo começou, ou quase tudo começou. Bentornati Amit, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a descobrir o que tem de mais fascinante nas cidades italianas. Tchau Amit, hoje vamos começar falando de um personagem importantíssimo na história de Roma. Se começarmos a falar sobre o Império Romano, é normal lembrarmos das dinastias. Mais de um milhão de pessoas reunidas em uma cidade cuja tecnologia de engenharia estava muito à frente do seu tempo. Em 590 d.C., a cidade estava sendo devastada pela maior epidemia de peste bubônica da história. Nesse local, Romano e Remo foram salvos por uma loba. Essa loba amamentou eles até que eles fossem encontrados depois por um pastor chamado Fáulsulo. Nero se suicida e naquele ano outros três imperadores sobem ao poder e caem. Na história de Roma, esse ano é conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. O nome da rainha está nos quatro cantos do mundo graças à pizza que Rafael fez em sua homenagem. A pizza margherita, que tem inclusive as cores da bandeira italiana. A origem do nome se deu devido à localização da Fontana de Treve, no encontro de três ruas, Trevie. Os romanos aperfeiçoaram a ideia das termas que tinha vindo da Grécia. Eles fizeram esses espaços muito mais completos, muito mais grandiosos. O grandioso Castel Sant'Angelo foi ainda durante muito tempo usado como fortaleza militar e, por ser um local muito seguro, inúmeras famílias ilustres de Roma tentaram diversas vezes comprar o forte para se protegerem de possíveis ataques. Inclusive hoje, cerca de 4 metros e meio abaixo da Piaça Navona, existe uma área arqueológica com o que restou do grande estádio de Domiciano. A Porta del Popolo era a grande e principal entrada de Roma. A Praça del Popolo foi criada justamente para checar o fluxo de viajantes vindos do norte. O exército tinha seus deuses protetores e esses deuses eram os Dióscoros, que são o Castor e o Pollux. Eles são representados pela constelação de Gêmeos. Mas, Silvano, o que tem a ver esses deuses com a Via Ápia é que sua direção inicial segue exatamente o ponto onde a constelação de Gêmeos se punha no horizonte. Provavelmente o mesmo sistema que depois viria a ser usado para inundar o interior do Coliseu quando eram realizadas as batalhas navais. Sim, você não ouviu errado. O Coliseu era inundado para a realização de batalhas navais. O nome do monumento é derivado, inclusive, das palavras gregas Pan e Teos, que significa Pan, todos, e Teos, deuses, templo de todos os deuses. Pan. Justo? Te vediamo alla prossima, ragazzi. É comigo, ragazzi. Estamos ao vivo. Se ama em direta. Estamos ao vivo com mais uma aula. Aula 3. Deixa eu tirar aqui da frente. Aula 3 do aquecimento para o curso de italiano 100% grátis para iniciantes, que começa no dia 25, vai até ao dia 31 de janeiro. Quem já está inscrito aí? Quero ver. Quem já está inscrito, coloque aí nos comentários. Hashtag já estou inscrito. Vamos ver quem já está com a gente. A Rose Batista, minha aluna do curso online. Patrícia Helena, a Amélia Fernandes, a Suzana, a Nilza, o Denis Nogueira. Bonjour, noé, come qua. Sweet Rainbow. Gisele também está com a gente. Cristina. O Ladimir Gueno, inclusive, já falou que já fez o almoço, já preparou o almoço e agora está pronto para assistir a aula. Muito bom, muito bom, Ladimir. A Sueli Maria de Azevedo dos Santos. Boa tarde. Escrevam nos comentários de onde vocês são, pessoal. Quero saber a cidade, o estado, o país que vocês estão. Tem gente da Itália, tem gente de outros lugares aí também. Então, coloque nos comentários. Se você já está inscrito para o nosso curso de italiano 100% grátis para iniciantes, que faz o dia 25 ao dia 31 de janeiro, coloque aí. Hashtag já estou inscrito. A Patrícia já está inscrita. A Ruth também, a Rejane também. Se você ainda não está inscrito, deixa eu explicar como é que funciona. Esse curso é totalmente grátis, a inscrição é grátis, o material é grátis, as aulas são grátis, o material em áudio é grátis, o material em PDF é grátis. Você vai ter acesso a um grupo secreto no Facebook para conversar com outras pessoas que estão participando do evento, que tem o mesmo sonho que você, tem um sonho comum, que é chegar à fluência do italiano em 2021 em apenas oito meses de estudo. Olha só, fantástico aprender uma outra língua, né? Então, participe. Como é que você vai fazer para se inscrever se você ainda não está inscrito? Tem um link para fazer a inscrição, que está aqui na descrição dessa aula, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ok? Você vai ali depois, clica e faz a inscrição. É rapidinho, não tem que preencher um monte de coisa não. É só você colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, né? E pronto. Em menos de um minuto você faz a sua inscrição, depois você vai no seu e-mail, né? Procura lá. De repente pode ter, eu vou mandar um e-mail para você, pode ter ido para a caixa de entrada, pode ter ido para a caixa de spam, para a aba de promoções, para o lixo eletrônico. Procura lá, tá? E confirma a sua inscrição apertando no botão lá para confirmar a inscrição. Quem não confirmar a inscrição não consegue participar do evento, tá bom? Guarde a data, do dia 25 ao dia 31 de janeiro. À 19 horas vai ser ao vivo, ao vivo. É o primeiro evento ao vivo que eu faço, né? Então vai ser ao vivo, tá bom? 19 horas, horário de Brasília. Deixa eu ver aqui, ó. Sweet Rainbow já está inscrito. A Janete é de Caruaru. A Marlene Tchek já está inscrita. Beto Fossati mora em Goiás. Goianira, é isso? Amélia Fernandes. Obrigado, professor. Jesus, continue lhe abençoando. Obrigado. Muito gentil. Rosângela Salvador também já está inscrita. Maria Ângela também já está inscrita. A Elza Terezinha Mazieiro também já está inscrita. Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje eu vou trazer duas frases fantásticas para vocês. Vocês sabem que aqui nesse nosso aquecimento vocês aprendem italiano, aprendem frases em italiano, pronúncia, né? A gente trabalha essas frases. E vocês também aprendem um conteúdo a mais, porque são frases especiais, são frases que trazem um conhecimento, algo para a nossa vida. Algo que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, tá bom? Já fizemos duas aulas. As outras aulas também foram fantásticas, com frases muito boas. Se você não assistiu, vai lá e assista. Eu vou deixar também o link dessas outras duas aulas, a primeira e a segunda, aqui na descrição. Ou você procura lá no meu YouTube, lá, nos vídeos, tá bom? Mas tem o link também aqui na descrição, ok? Beleza. Ontem eu passei um exercício para a frase 1, para a primeira frase de ontem, né? A primeira frase que eu ensinei ontem. Eu passei um exercício. Vocês fizeram esse exercício? Quem fez esse exercício? Era para ficar repetindo aquela frase, cronometrando dois minutos, tá? É um exercício muito, muito bom, tá bom? Vamos lá, vamos para as nossas frases, então. Já deixa o seu like aí. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Chegamos a 70 mil inscritos, né? Ontem à noite. Ontem à noite que eu percebi que o Vic estava lá 70 mil. Eu achava que ia chegar hoje, talvez amanhã, mas já chegou ontem mesmo a 70 mil. Então, estou muito feliz. Obrigado a todos, né? E se você não está inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de quando as minhas aulas começam. Temos aula ao vivo toda terça-feira às 19 horas, no horário de Brasília. Tem projeto de Strav, seu italiano, toda quinta-feira às 19 horas também. E tem mais um monte de aula que a gente vai colocando aqui. Tem o nosso... Estou dando um curso agora para vocês gratuitamente de 10 aulas, que é o curso básico para viagem. Dia sim, dia não. Tem uma aula às 17 horas, no horário de Brasília. Participe também. Aproveite todo esse conteúdo gratuito que eu estou dando para vocês, tá bom? Quem quer aprender italiano em oito meses? Hashtag italiano em oito meses. Coloca aí nos comentários. A Suzana é a primeira aula. Bem-vinda, Suzana. A Roberta assistiu a aula de ontem, hoje de manhã. Quem perdeu o nó ao vivo, pode assistir depois. Aproveite enquanto ainda está no arco e depois, quando terminar esses nossos 13 dias de aulas ao vivo, aqui ao meio-dia e 15, a gente vai tirar do ar. Então, aproveita. Me afoguei aqui com a água. Vamos lá. Coloque nos comentários. Hashtag italiano em oito meses. Se você quer aprender usando o método formentim, ele vai te levar do zero a fluência em oito meses. Então, coloque aí nos comentários. Vamos para a nossa primeira frase de hoje. É uma frase que tem a ver com o estilo de vida, para você ter um melhor estilo de vida. A segunda frase também. Per sentir-se melhor, prova a mangiar de menos e leggere de mais. Per sentir-se melhor, repita. Prova a mangiar de menos e leggere de mais. Comer menos e ler mais. Per sentir-se melhor, GLI tem som de LHI. Para quem está começando a estudar italiano agora, GLI tem o som de LHI. Por isso, LHI. Por exemplo, o alho. Alho. Dá bom diorno para o pessoal, filho. É uma live. É uma live. Bom diorno, ragazzi. Bom diorno, ragazzi. Força, energia. Bom diorno, ragazzi. Muito bom. Repita com o pai aqui, em voz alta, essa frase aqui. Per sentir-se melhor, prova a mangiar de menos e leggere de più. Muito bem. Significa, para melhorar, tente comer menos e ler mais. Você vai repetir em voz alta aí na sua casa agora, depois de mim, tá? Vou falar a frase inteira. Nós vamos fazer três repetições dessa frase. Vamos lá. Per sentir-se melhor, prova a mangiar de menos e leggere de più. Vai. E se a gente não quiser partir, vai. Fala. Depois, se a gente terminar, a gente pode fazer uma certa etapa. E tem uma menina que vai agir no computador. Tá. De novo, per sentir-se melhor, prova a mangiar de menos e leggere de più. Mais uma vez, para depois a gente ir para a nossa outra frase, que também é sensacional. Per sentir-se melhor, prova a mangiar de menos e leggere de più. Ok? Eu expliquei aqui já o som do G-L-I, né? Então, melhor. Prova a mangiare. Quando tem o G-I, a gente tem o som de D-G-I. Mangiare, buongiorno, Giuseppe. Tá? Di, pronúncia pura do Di. Mangiare, di meno e leggere. Aqui também vai ter o som do D-G. Tem o G-G-E. Tem som de D-G. Então, G-I tem som de D-G-I, G-E tem som de D-G-E. Por isso, leggere. Legere de più. Para melhorar, tente comer menos e ler mais. Ok? Frase 2. Quem gostou, dá um like aí. Quem gostou, dá frase 5, né? Frase 5, porque está na sequência, né? Do nosso... A gente teve no primeiro dia, aula 1 e 2. No segundo dia, aula 2, aula 3 e 4. Hoje, 5 e 6, a gente vai seguindo nessa sequência assim, tá bom? Então, aula 6 aqui do nosso... Quem está comigo e quem está comprometido? É uma espécie de desafio, né? São 13 dias. Quem está comigo aí para ficar todo dia aqui, meio-dia, sábado, domingo também, nós vamos estar aqui. Vocês vão estar comigo? Não. Então, coloque aí. Estou comprometido, estou comprometida para fazer esses 13 dias. Hoje é o nosso terceiro dia. Se você ainda não viu 1 e 2, vai lá e assiste. Gente, assiste 1 e 2, porque são frases... Ah, são demais. São demais. Eu acho que as melhores frases dessas todas, eu coloquei lá no começo do nosso desafio aqui de 13 dias. Você já imaginou se alguém te vendesse um carro, né? Uma máquina, um automóvel, um automóvel, né? Um carro que ele fosse assim, ó. Quanto mais você andar com esse carro, mais potente o motor vai ficar. Ele é um motor 1.5, tá? Um motor 1.5. Mas quanto mais você anda, quanto mais quilometragem ele tiver, ele vai aumentando de 1.5 para 1.6, para 1.7, para 1.8, para 2.0. Já pensou? Quanto mais você andasse com esse carro, mais potente o motor ficaria. Já pensou? Como seria fantástico? Existe uma máquina assim. Nosso corpo é assim. Quanto mais a gente exercita ele, mais forte a gente fica. Quanto mais a gente exercita os músculos, mais fortes eles ficam. Quanto mais a gente exercita o nosso corpo, o nosso cérebro, mais forte ele fica. Até o nosso cérebro, inclusive, não é só os nossos músculos. Exercício físico favorece o nascimento de novos neurônios. Não importa se você tem 80 anos. Você aí, seu João, que tem 89 anos, funciona para você também. Você, dona Maria, que tem 93 anos, funciona para você também. O exercício físico favorece o nascimento de novos neurônios. Em italiano, l'exertizio físico favorisce la nascita de nove neurônios. Ó, l'exertizio. Essa aqui é uma das palavras mais difíceis, então, para quem está começando. Se for, eu não consigo falar o bendito exercício. É difícil mesmo, tá? Mas vamos treinar, tá? Com o tempo você vai aprendendo. Ó, exer. Todo mundo consegue falar exer, né? Exer, de exercer. Exercer é uma profissão. Exer. Exer. Exer, fácil, beleza? Concordamos que todo mundo consegue falar exer. Muito bem. O CI tem som de ti. Tá? Então, exer, você consegue falar exer. O CI, na língua italiana, tem som de T-C-H-I. Ti. Exerci. Esse Z-I-O tem som de T-S-I-O. Então, T-S-I-O. Exertizio. Ficou muito pequenininho. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Não, tá pequeno ainda. Aqui. 16, tá? Ó, eu escrevi em polonês aqui. Exertizio. Tá vendo como ficou fácil agora? Então, EZER. EZER, ok. TI. Você consegue falar TI? Consegue, né? TI. 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 Tchim. Exerci. TSIO. Exerci. TSIO. Consegue falar TSIO? TSIO. 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 Exerci. EXERCIZIO. Exerci. Tá bom? Vai treinando aí que você consegue. LE EXERCIZIO físico. Aí, eu tenho o L aqui, né? Então, fica LE EXERCIZIO. Primeiro, você aprende a falar EXERCIZIO. Depois eu falo com o L aqui, tá? Exercício, exercício, exercício. L'exertício. Não, Nasda é mais fácil, Francisco. Nasda só tem aqui, ó, esse S-C-I com som de X, tá? Físico, igual ao português, favori-xe. Essa frase tem bastante pronúncias interessantes, ó. O S-C-E tem som de X, favori, até aqui sem nenhum segredo. Depois o S-C-E, som de X. Favori-xe, favori-xe. O que que favori-xe? La nascita, S-C-I, som de X, ó. Ó, na-xita, opa. Nascita, assim, ó. Nascita, ó, nascita, tá bom? Nascita, ficou fácil agora? Fácil, né? Favori-xe, la nascita, di, pronúncia pura do di. Pronúncia pura é você falar di, não falar di, é falar di. Leite quente da dor de dente. Isso é pronúncia pura. Di, nove neurônios, novos neurônios, ok? O Beto, estou comprometido. Muito bom, muito bom. C-C-1, 2, 3, também estou comprometida. Muito bem, tem um monte de gente que colocou aqui, eu já vi. A Rose Batista também, estou comprometida. A Elizabeth Saad, estou comprometida. Então tá, beleza. Então estamos juntos. Convido alguém para participar com vocês desse aquecimento, tá bom? E se inscreva aí, se você não está inscrito, se inscreva no nosso curso de italiano para 100% graças para iniciantes. Vamos repetir essa frase agora? A gente já treinou cada pronúnciazinha. Vamos repetir ela inteira em voz alta. Você vai repetir três vezes depois de mim, tá bom? Vamos repetir ela em voz alta. Muito bem. O exercício físico favorece o nascimento de novos neurônios. Gostou dessa frase? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe essa aula. Não seja egoísta, não guarde esse conhecimento só para você. Não é? Isso é egoísmo. Guardar um conhecimento top desse só para a gente. Compartilhe com mais alguém. Manda lá nos seus grupos de família. Escreva essa frase, compartilhe a aula. Coloque lá nos seus stories no Instagram. Escreva uma dessas frases que você mais gostou. Me marca lá para eu poder ver também. Tá bom? E a gente se vê então amanhã às 12h15. Hoje tem aula às 17h, horário de Brasília, às 5h da tarde, tá? Tem a nossa aula do curso básico de italiano para viagem, tá bom? Então se você pretende viajar esse ano, 2021 ou 2022 para a Itália, não perca. São aulas gratuitas que vão ficar por pouco tempo no ar, tá bom? Estão lá. A gente está postando a cada dois dias. Então hoje tem às 17h. Depois, duas horas depois, tem a aula do projeto de estrada do seu italiano às 19h, horário de Brasília. Tá bom? Então hoje nós temos três encontros. Esse de agora, às 5h e às 19h. Ok, ragazzi? Tiveiamo domani alle 12h15. Ok? Amanhã às 12h15. Dodici um quarto, né? Um quarto da hora. 15 minutos é um quarto da hora. Você fala também assim em italiano. Alle 12h ou pure a mezzo giorno. E um quarto. Tiveiamo domani alle 12h15 e um quarto. Ok? Una Brat, Uragazzi, Fernanda Laguzzi, minha aluna do curso online também está aí. Muito bom. Patrícia Helena, Fabiane, Siquele. Obrigado pela presença de todos. A gente se vê amanhã, tá bom? Arriveder-te. Vamos deixar um exercício hoje. Peraí, peraí, peraí. Vou deixar um exercício hoje para você também, tá? Eu vou pegar essa frase aqui, ó. A frase... Essa frase aqui, ó. A 6h. E vou colocar agora no meu canal do Telegram. O áudio lá, tá? Vocês vão ter um exercício que é fazer o quê? É ouvir por 5 minutos esse áudio. Não. Vamos fazer o seguinte. Vai ser um áudio bem curtinho, né? Então, você vai ouvir ele 10 vezes, tá? 10 vezes. Ouviu? Bota de novo. Ouve de novo. Bota de novo. Vai contando até 10, tá bom? Para você... Bota o fone de ouvido, tá? Foco. Faz isso, tá bom? Ouvir essa frase. Só ouvir. Só ouvir. Sempre precisa falar em voz alta, tá? Ok? Vou colocar agora no canal do Telegram, tá bom? Se você não faz parte do canal do Telegram, tem um link aqui na descrição dessa aula para você entrar, tem um link de convite. Você tem que baixar o aplicativo do Telegram no seu celular, depois você entra lá para esse link de convite que tem aqui na descrição dessa aula, em todas as aulas, na verdade, todas as nossas aulas. Tá bom? Vou botar essa frase lá e você faz a repetição. 10 vezes. É treino de audição. Importantíssimo, muita, muita, muita... A maioria das pessoas negligenciam treino de audição, por isso que Silvano, estudo dois anos e não aprendo, três anos e não aprendo. Tem que fazer o que precisa fazer. E isso é uma coisa importante que muita gente não faz. A maioria das pessoas não faz, tá? Treino de audição. Tá? Vou deixar a frase agora lá no canal do Telegram. Arrivederci. Tchau, tchau. Tchau.